Fica de 4, fica de 4, para de 4, vai Desce novinha, desce novinha, então o que que tá mudando? Elas gostam que empurra, elas gostam que machuca Só chamando ela de puta, você não pode parar Pinto na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, então deixa eu te assinar Mas tu é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é limparar, que o negócio é limparar Eeeeh, desce um pouquinho aqui Tá me enxerga, tá me enxerga, tá me enxerga, tá me enxerga Eeeeh, desce um pouquinho aqui Desce um pouquinho pra eu Aquelas pessoas tão que empurra, aquelas duas tão que machuca Só chamando ela de puta, que não pode parar Pinto na turuba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, então deixa eu te assinar Mas tu é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é limparar, que o negócio é limparar Eita de quatro, 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 e Mas o MD, que o negócio é maltrata Que o negócio é linaira Mais uma do Raven Desce um pouquinho aí Deze um pouquinho aqui Deze um pouquinho pra sempre Aquela pessoa que tem puta Aquelas horas que mais eu quero Sa chame ela de puta Que não pode parar Desce que tu na tuba Tô comendo várias buras Você não quer sofrer a boca Então deixa atenção, né? Papo, sou o MD Que o nego não quer voltar, tá? Que o nego não quer ensinar Cuidado de ver, agora Fica de baque, fica de baque Prepara de quatro, vai Desce novinha, desce novinha É o do que que tá mandando Desce, 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 desce Deixe atenção, vou levar lá lá Pum, vem, 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 vem Pum, vem, 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 vem Pum, vem, vem, vem Pum, vem, vem, vem Pum, vem, vem, vem Pum, vem, vem, vem Tchau